Ei, moça! Menina! Diz aí, diabapô de oia! Fronchilda, aquele que vem ali nas carreiras, não é o Amor de Gato, não? Nas carreiras, não. Ele tá sendo trazido pelo vento. Será mesmo, menina? Corre! Corre! Assolta, assolta! Mas o que foi que houve, Alma de Gato? Ou melhor, o que tá havendo, hein? Tá correndo assim, gritando assalto, assalto! Eu fui assaltado ali, irmã, 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 covardia, irmã, foi assaltado, irmã, irmã, irmã. Assaltada aonde, Alma de Gato? Ali, no ponto do ônibus. Nossa, no ponto do ônibus? Irã, covardia, irmã, 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 que o cara que me assaltou, eu conheço ele, Machal Pirrita. Sai do presídio um dia 10, cara. Nossa, você conhecia ele, Alma de Gato? Isso eu não conheço. Catar no presídio, mãe, teve liberdade um dia 10, né? Também assaltou, mãe, covardia, mãe, irmã, irmã, irmã. Olha, isso aí é um grave problema que as autoridades têm que pensar de uma maneira pra resolver. Ou seja, a pessoa sai do presídio e volta a praticar crimes. Também, Frostida, lá nos presídios. Os presos não fazem nada, ficam só na ociosidade. Só ir pensando em escapar e sair. É, fica só caçando os olhos lá dentro, os olhos. Pois é, tem que dar alguma coisa pra esses caras fazerem lá dentro. Tem que testar os caras, não testem, é ocupar o cabelo dos caras, né? E é importante eles trabalharem lá dentro. Pode até aprender uma profissão, sem dúvida. E diminuir a pena, né? Isso. Mas aí, alguns presídios aí são verdadeiras faculdades de imaginais. O cara se forma lá dentro é como ser marginal. E eu fiquei sabendo, Frostida, que 50% do pessoal que deixa o presídio volta a cometer crimes. Pois é, quem não sabe fazer crimes aprende lá dentro. Pois é, me covardia, irmão. O cara levou minha chinela, irmã. Agora eu tô de pé descalço, irmã. Então, pra esse problema aí da reincidência de crimes praticado por quem deixou o presídio, ele só diz uma coisa, hein? Pode um negócio desse!